As Nações Unidas querem acabar com a escravatura moderna até 2030. O objetivo é ambicioso face à realidade. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, uma em cada 150 pessoas no mundo é escrava dos tempos modernos. Metade destas pessoas fazem trabalhos forçados e uma em cada oito são crianças. As mulheres tendem a ficar presas no trabalho doméstico e os homens no setor da construção civil. A exploração sexual representa mais de metade do total das situações de trabalho forçado. Também mais de metade das situações de trabalho forçado ocorre em países com rendimentos médios e altos. A forma menos conhecida de escravatura moderna são os casamentos forçados, que constituem frequentemente uma sentença de prisão perpétua. Mais de dois terços das vítimas de casamentos forçados são do sexo feminino, três quartos têm menos de 15 anos de idade. As raparigas dos países de menor rendimento são as que correm maior risco. Através da adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a comunidade internacional comprometeu-se a acabar com a escravatura moderna entre as crianças até 2025 e, universalmente, até 2030. O relatório da OIT sublinha a dimensão do desafio. Os conflitos, as pandemias e a pobreza atrasam a concretização dos objetivos. As metas são traçadas para os Estados e, embora a principal responsabilidade pela mudança caiba aos governos, será necessária a intervenção de toda a sociedade civil.